Há quatro meses, em março deste ano, estivemos produzindo uma reportagem em Liguaçu, interior de Chopinzinho, para mostrar o potencial da plantação de bananas. A fruta se desenvolve bem no microclima criado na região dos lagos da usina de Salto Santiago. A área de 20 hectares é dos primos Cássio Rafael Piaia e Tiago Nunes de Almeida, em sociedade com um tio deles. Os sócios também têm pomares na linha São Luís, na mesma região do Alagado. Mas não contavam com a intensidade do frio deste ano. Com as geadas sequenciais, a imagem mudou. As fotos do Cássio feitas nesta semana dão uma dimensão dos prejuízos. Os pomares de banana ficaram queimados com as temperaturas negativas na relva. Os frutos em formação sofreram com o gelo. Praticamente tudo foi perdido. O frio matou plantas adultas e pomares em formação. Esse aqui é um bananal que está em formação aqui. Não sobrou nada praticamente. Eles ainda não conseguem precisar o prejuízo, mas é enorme. Esse é o cenário que sobrou do nosso bananal aqui. O frio foi muito intenso, a geada acabou prejudicando totalmente a produção. Só a região de Linha Iguaçu colhia em média 300 toneladas ano. Volume de produção que vai demorar a ser colhido novamente. Vai um tempo bem grande para recuperar de todo esse frio que deu. A gente já vinha aqui também de um período de seca muito grande. Então comprometeu completamente a produção. Mas os prejuízos não foram só com banana aqui no Paraná. Paulo Andrade, engenheiro agrônomo do Departamento de Economia Rural da SEAB, explica que de uma forma geral, 90% das frutas paranaenses sofreram, umas mais, outras menos. As frutas temperadas resistem mais ao frio. Mas dependendo da época que se encontravam, principalmente as uvas, as podas, se já haviam emitido os esporões, esses esporões vão ser perdidos. Mas novas brotações surgirão. Não vai ser a safra completa, mas alguma produção se terá. Por outro lado, as frutas de caroço, a maior parte delas já estava em florescimento. Alguns produtores possuíam irrigação e com a irrigação conseguem diminuir o impacto da geada. Muitos produtores protegermam as plantas com sacos plásticos. Em Marialva, produtores de uva também usaram plástico para proteger os enxertos e apostaram na queima de serragem para esplantar o frio nos parreirais. Foi o que também fizeram os produtores de banana em Cambé. No norte do Paraná, os produtores de abacate usaram plástico nos pomares em formação. Mas nas plantas adultas não teve o que fazer. A florada foi toda perdida. No noroeste do estado, as geadas provocaram danos no abacaxi. Outra fruta muito cultivada é o morango. Ser protegido não teve problema. Aqueles morangos que estavam dentro de estufas e túneis altos ou estufins conseguiram manter uma temperatura adequada. As perdas não são tão significativas. A fruticultura tem uma pequena representação na renda total do estado. Mas tem municípios que ela tem uma grande importância. A fruticultura responde por 1,5% de todo o valor bruto da produção agropecuária do estado. No entanto, em determinados municípios e regiões, a fruticultura tem uma participação muito grande. No sudoeste, podemos verificar a uva em Mariópolis e Salgado Filho.